E aí meus amigos, mais um vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí o meu HD com 1300 jogos, beleza? Os jogos que eu separei aqui para gravar Então se eu não gravar é porque eu tô desanimado, é porque tá ruim de saúde mesmo, né? Depois a dengue, a dengue me pegou de jeito Mas a gente tá aí, né? Isso aí, muito jogo Vamos tentar gravar isso aí, né? Já gravamos mais de 500 gameplays Acho que foi 550 e pouco, alguma coisa assim Tá demorando um pouco porque tem bastante jogo, né? Normal, né? Muito jogo, galera Isso aqui é legal, mas eu já gravei já Muito bom Então eu vou passando aqui, né? Senão vai ficar muito gigante o vídeo Afinal, é 1300 jogos, né? Ó Já gravei até as Barbies aqui nesse canal, hein? Nem as Barbies escaparam Explode hard também Viu? Porque se não coloca os fundos, as paradas lá Senão fica mais pesado ainda, né? Então pra quem usa, acho que até uns 500 jogos, beleza Mas igual eu que usa mais de mil jogos Não é recomendável Muita coisa, bicho Minha meta ainda é fazer o Everdive de Play 2, né? Não sei quando eu vou fazer Mas um dia eu faço Muita coisa, mano Último vídeo de 500 jogos Comentaram Que ia ter 30 anos, né? Pra jogar, né? E esse aqui vai ter quantos anos, hein? 50 anos? 50 anos? Então é isso Harry Potter Esse aqui é um dos que eu mais gosto Do jogo, né? Do filme eu gosto bastante do Ascablanca Nós estamos na letra J ainda, hein? Rapaz Muita coisa Tem uns Etisbells aqui, ó Esses Etisbells aqui Tudo versão japonesa, né? O leitur de fans Isso aqui eu gosto bastante também Mas também já foi gravado, né? Você tem que ver o que foi gravado O que não foi gravado E gravar, né? Os Mega Man Eu não lembro se os Mega Man Fui gravado Não, no último vídeo Comentaram Faltou o Monster Hunter Tá aí o Monster Hunter, hein? Naruto Daqui É a Power Ranger daqui É coisa demais Esse aqui eu nem ofereço Porque Não é todo mundo que quer pagar Eles acham que pode Pôr valor no serviço dos outros Que é fácil Então Cada um que compra e faça você mesmo Não é fácil dar com o público Ainda mais Esse público Mas é isso Muito jogo Quantos anos eu fiquei fazendo isso aqui Busy e licor Então vamos pôr um jogo aqui Deixa eu ver um jogo legal A gente Não lembro Qual desses só vai no pele antigo Não lembro Você precisa de modos Tem que olhar lá Minha lista Mas é muita coisa Mas é muita coisa Um ponto diferenciado aqui Que eu gosto Eu gosto desse Eu joguei muito Esse aqui Tataruga 2 Esse mesmo É esse mesmo Vamos ver Bacana 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 So Bacana 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 Bacana